E tamo de volta com mais Total War Pharaoh E eu acho que eu vou me espirrar Pera aí Ah, mano Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui Continuar fazendo o que a gente tava fazendo Zipalanda, eu preciso de comida aqui Não sei se dá pra construir, eu tô ficando sem recursos Me dá pedra Tem quinhentão de pedra, Kurunta Eu vou te dar dinheiro, Kurunta A única coisa que eu tenho pra você aqui Vamos lá Caramba, mano Eu vou pechinchar aqui, pronto, toma aí Me dá toda essa pedra aí, doido Ah, vamos lá Eu posso construir coisas, melhorar os povoados e tudo mais, né Deixa eu ver, eu poderia melhorar isso aqui, eu poderia fazer isso aqui Que dá mais satisfação e blá 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 Aqui foi tudo destruído pelo cara, né Eu não sei o que eu posso fazer aqui com esse cara devastando meu povoado Mas vamos lá Aqui eu preciso fazer uns entrepostos, né Em Zipalanda eu preciso fazer comida Aqui eu preciso fazer comida também E aqui eu preciso fazer geração de... Não, ouro eu não preciso aqui, eu vou fazer religião Pronto Beleza Zipalanda tá fraquíssima Fraquíssima, qualquer inimigo que invadir aqui mata a gente Eu preciso construir depois uma estação de guarnição aqui Senão eu tô ferrado aqui Vamos lá, corte Alto comandante Deixa eu ver Guerreiro de elite Olha Deixa eu ver aqui Quem que tá me chantageando, hein? Tuana? Sério? Deixa eu ver Vamos pegar e fofocar aqui Ah lá, o cara tá desacreditando meus aliados, cara Filho da mãe Beleza, ele tá tentando me chantagear Beleza Meu próprio vassalo Vamos lá, meu general Eu acho que eu vou vir pra cá com esse cara aqui E eu vou recrutar umas unidades com esse cara aqui Senão eu meio que tô ferrado aqui, né? Ah, deixa eu ver O upkeep não pode ser baixo Se ele for baixo, já era Ah, tem como construir algo em Ratuça? Ah, crescimento de mão de obra ou influência? Influência é muito importante, né? Influência da produção de recurso Ah, eu tô com medo Eu acho que eu vou só passar o turno Eu tô com medo Satisfação e influência Que esse negócio do burrinho Isso aqui é muito bom Deixa eu ver Vamos fazer panificação Pronto Isso aqui vai ajudar mais Comida e blá 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 Vai ajudar pra caramba Vamos passar Esse cara aqui vai sair enchendo nosso saco Não tem o que fazer A gente vai ter que usar esse exército aqui Pra pegar esse cara aqui Vamos vir direto pra cá Vamos vir pra cá Pra gente poder pegar esse cara aqui E acabar com ele Deixa eu ver como é que tá meus aliados Esse cara aqui tá perdendo Meu vassalo vai ser destruído, cara Meu vassalo vai ser destruído aqui Cara, meus outros vassalos não tão atacando ninguém, cara Isso me irrita bastante Deixa eu ver quem eu posso vassalar Por enquanto eu não posso vassalar ninguém aqui Esses caras aqui Também não Vamos só passar o turno e rezar Pra não ser destruído num turno só, né? Vamos lá Olha o que o cara fez aqui, mano O cara quebrou tudo aqui Caramba, que chato, cara Vamos lá Constrói de novo aqui Não vai ter como impedir isso aqui Vamos gastar uma grana aqui de novo Enquanto a gente se movimenta pra cá Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Não tem muito o que fazer aqui, não Vamos vir cá pra cima A gente tem que se movimentar pra cá E pegar esse cara aqui na porrada, mano Esse cara tá enchendo o saco, cara Vamos vir pra cá com o nosso rei Aqui eu tô fazendo a construção correta, né? Deixa eu ver Aqui tá gerando bronze, né? 28 só Mas tá gerando Deixa eu ver Eu preciso urgente de recurso aqui Vamos lá, bronze Boa, 200, 160 Pronto, 170 500 de bronze vai ser mais do que o suficiente Vamos ver quem não precisa de comida agora Os feijos aqui Eu vou tentar ser amigo desse cara Vamos lá 2K Você aceita? Hum, ele aceita dinheirinhos, ó Acho que ele aceita madeira também Pronto, pronto GG Eu não sei se eu consigo atacar a Ancyra de uma vez, né? Ela tem uma pequena guarnição Talvez seja melhor ruxar a Ancyra Dá aquela ruxada básica, né? Graça e poder Preparam para a nossa jornada Vamos entrar aqui Dá pra entrar aqui? Eu queria entrar no forte Não vai dar Não entra então, não Fica de boa aqui Vamos fazer o seguinte Esse cara vai Ou ele volta pra me atacar Ou ele vai ficar rodeando esse lugar aqui Vamos ficar aqui Ação na corte Vamos lá Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Chantagear não vai funcionar comigo Desacreditar não vai funcionar Eu acho que eu vou só utilizar Deixa eu ver Desfalcar Eu ganhei o uso gratuito de desfalcar Vamos usar nesse cara aqui Pronto Em caso ganha dinheiro E roubo a legitimidade dele Olha Deixa eu ver se eu consigo pegar uma ação da corte aqui Com o meu rei aqui Vamos lá Duas ações na corte Tem que ter 30 de consideração com esse cara, né? Vamos lá Pronto GG, 60% Se o desfalcar funcionou Acho que eu vou tentar fazer mais Vamos lá Não vai funcionar Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa Alguma coisa escrota aqui Vamos guardar isso aqui Desacreditar a chantagem Não vai funcionar Acho que eu tenho como gastar mais um aqui Vamos lá Pronto Usamos o efeito de gratidão aqui Vamos lá Pronto Eu vou desfalcar um e desacreditar o outro Eu vou ganhar bastante legitimidade no próximo turno A minha legitimidade tá muito alta Tá muito alta Os caras não vão conseguir me desafiar tão cedo Eu espero que esses caras aqui não tenham problema pra se defender, né? Acho que eles vão ter problema não Vamos lá Esse general aqui Pega a moral aqui e vem pra cá Eu acho que esse maluco vai vir pra cá e vai atacar Não tem como impedir ele de atacar aqui Ele vai quebrar tudo isso aqui Ah, cara Deixa eu ver um negócio aqui Não tem nem como dar alto resolver aqui, né? Não tem nem como completar a construção aqui Eu perdi uns vassalos por conta do... O inimigo que atacou ali a gente E a gente se ferrou, né? Eu acho que a gente consegue defender aqui Mas tem que ser muito rápido Muito rápido não, né? Ele vai atacar no mesmo turno que ele vai atacar Ai, é foda, cara Tomara que ele não ataque Vamos rezar pra esse cara não atacar Vamos cercar ele com dois exércitos Um Zipalanda tem construção disponível? Não vai adiantar Será que eu consigo 200? Não tem nem como conseguir 200 de pedra Não vai adiantar Não vai adiantar Vamos só passar o turno e rezar pra não ser destruído Maluco? Eu vou lutar pra perder pouca gente Vamos lá Eu vou lutar pra perder pouca gente Mas eu vou perder essa batalha Não tem como ganhar, não Vamos lá E vamos lá Temos um grande problema aqui, né? O general inimigo não vai morrer Obviamente Ele tá com a vida baixa por algum motivo Eu não sei Vamos fazer uma defesa aqui Contra investida Esses lanceiros no Vita são muito tanque, né? Vamos vir pra cá Tem inimigos vindo pelo lado aqui Será que vale a pena? Acho que não vale a pena, não Vamos defender aqui Defende aqui de boa, né? Eu não sei se eu miro no general Ou miro nas unidades escaramuças Acho que eu vou mirar nos escaramuçadores Mesmo eles sendo bem fortinhos aqui Ou no general Vamos mirar no general, vai? Eu duvido que esse cara vai morrer Mas quem sabe Nossa, não dá dano, tá ligado? A chuva tá atrapalhando A chuva atrapalha demais A chuva atrapalha os caras Não dá dano Tem como não Tem que mirar aqui Vamos segurar aqui a investida Boa, parece que a gente segurou a investida aqui Vamos jogar pedra aqui É o único jeito, cara Esses caras aqui tão tacando fogo na cidade Mas tá chovendo? Que diferença faz? O foda da chuva é que ela tá atrapalhando a gente também A pedrada tá caindo aqui Mas a chuva tá atrapalhando, cara Vamos vir aqui lutar com o general Eu vou segurar o máximo que der aqui Talvez a gente até consiga matar o general inimigo, né? Vamos atacar aqui Se o inimigo fizer a estratégia burra Que é a pior estratégia de todas Que é atacar de maneira idiota A gente ganha Vamos ajudar aqui a segurar com o general Aqui atrás vai quebrar Não adianta Eles tão perdendo a troca, não tão? Olha só, cara A gente tá defendendo projéteis aqui Mas os caras vão perder Tá caindo um monte de pedrinha aqui Olha, os caras tão perdendo vida Mais rápido do que eu esperava Talvez a gente consiga segurar aqui Vamos derrotar esses caras Ih, os espadachinhos tão chegando Fudeu Fudeu, tá chegando a milícia anatoliana aqui Mata aqui Ferrou, maluco Aqui eu tô segurando Não sei quanto tempo vai durar Vamos lá Nossa armadura tá degradando, droga Tamo matando os caras aqui Mas a armadura tá degradando A gente vai acabar perdendo aqui Caramba, a gente tá ganhando os caras aqui Olha que engraçado, velho Tá morrendo todo mundo aqui Os inimigos Esse cara aqui tá precisando capturar a cidade, né? O meu general morreu O general inimigo também morreu O general inimigo também morreu, cara Vamos atirar aqui Morreu o meu general Morreu o dele Enquanto esse cara tá vindo pra cá Perdendo o tempo dele Eu vou atirar aqui Vem pra cá, corre, vem pra cá Sai do range dos caras aqui Nossa, eu não acredito, cara Dá pra atacar aqui Será que esse maluco aqui vai capturar? Ele parece que tá meio Meio idiota Vou atacar aqui Não acredito que a gente tá ganhando essa batalha aqui Eu não acredito, a gente vai perder eventualmente O problema são esses merdas aqui, cara O problema são esses merdas aqui, cara Se eu conseguir defender isso antes do cara chegar lá, eu ganho Se eu conseguir defender isso antes do cara chegar lá, eu ganho Bota um pra correr aqui Filho de uma égua, cara Beleza, passaram aqui Caramba Não recuou quem a gente queria Tecnicamente a gente tá botando pra correr aqui Tá correndo todo mundo aqui Dos inimigos aqui Vou atacar aqui Eu acho que eu consigo Ah, o cara tá dando a volta Que idiota, velho Caramba Que imbecil Eu acho que eu vou conseguir ganhar Se eu fizer direitinho aqui Se esses caras me matarem aqui A gente consegue atacar esses outros caras aqui Muita e glória Piers A vitória não é possível Nós vamos pegar Olha aqui, estamos ganhando aqui Botamos pra correr aqui Os caras Vamos atacar aqui, pronto Não acredito, cara Esses lanceiros aqui Aguentaram porrada até ganhar Vamos lá Vamos lá Sabe o que ferrou os caras? Agora eu tô pensando O que ferrou esses caras aqui Foi essa chuva, né? A chuva acabou com esses malucos aqui Beleza Botou pra correr de novo aqui Fica aqui no meio Pra recuperar a vida Bota pra correr de novo Esses malucos aqui Tá enchendo o saco, velho Boa, corre Aqui a gente tá ganhando também Esse cara vai fugir Cara, na moral Que derrota humilhante Se a gente ganhar do cara É a derrota mais humilhante de todas Toma Corre, maluco Pronto, correu Tá caveirinha Já era Já era, não volta mais Esse aqui agora Não acredito, mano Se a gente ganhar isso aqui Vai ser a derrota mais humilhante do inimigo Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Com os ossos slingers Correr, né? Esse cara aqui A gente tem que cercar Senão a gente vai perder pra ele Ó, tão voltando aqui, mano Aí é foda Pera aí Não vou deixar voltar, não Vou pra cima Vou pra cima Se eu conseguir botar todo mundo pra correr Esse cara aqui vai embora Ah lá Tá funcionando, galera Tá funcionando, doido Não acredito, cara A chuva ajudou a gente também Vai, maluco Recua Vamos vir pra cá Pra dentro Bota aqui a defesa Bota aqui a defesa Bota aqui a defesa Aí você tá de sacanagem, né? Começou a voltar os caras aqui Aí não, né, meu amigo? Os caras que estavam com caveirinha estão voltando Caveirinha não Os caras que estavam cansados estão tudo voltando Vamos defender aqui Esses espadachins anatolianos não vão dar trabalho, não Ataca aqui Aqui a gente vai segurar o char Vamos charjar de volta aqui Charjar pra cima aqui Pronto Não sei se a gente vai ganhar aqui Mas a gente segurou aqui Oh, oh 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 Ganhamos aqui Não acredito Ganhamos Maluco Que humilhante Maluco Que humilhação pro nosso inimigo, galera Não, 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 não Eu vou destruir essa unidade dele aqui De espadachim aqui Caraca, velho Foi a derrota mais humilhante de todas aqui Pro nosso inimigo Já era pra ele agora Agora qualquer batalha que ele for fazer Ele tá ferrado Vamos matar o máximo de espadachim Que a gente conseguir aqui Caramba, doido Uma vitória impossível Mas que foi possível Não tem como pegar esse cara não Não tá indo Vamos passar, vai Heroica Toma Toma Seus dias de pilhagem acabaram, seu nojento Me dá replenish Vamos ver se meu vassalo vai capturar alguma coisa Meu vassalo nunca captura, cara Vamos ver Finalmente, né Nossa, emboscada Isso não faz sentido Aí, capturou Boa Maravilha Meu vassalo tá ficando mais forte agora Eles vão destruir essa facção aqui É tudo Ah, mano Não volta não, cara Por que você tá fazendo isso? Beleza Nosso aliado provou Ué É, nosso aliado não foi capaz de defender a região Ah, vencer três batalhas Vou pegar isso aqui Olha isso aqui, cara O cara tá literalmente ferrado agora Será que eu consigo atacar ele com esse exército aqui Acho que não, né Vamos vir aqui pra essa região aqui Será que eu consigo dar um upgrade na capital? 608 de pedra Ah, o que que foi aqui? Sucesso, sucesso Nossa, olha o meu dinheiro, cara Caramba, eu tô com muita grana agora Caramba, eu tô com 1.400 Vamos vir aqui Ah, eu posso pegar isso aqui, construtor Eu acho que eu não vou pegar nada, não Vamos tentar vassalar alguém Essa fris de amânia Dá pra vassalar? Buscar acordo Eu acho que se eu tiver que ceder uma terra, não tem problema Eles querem Andrapa Que é de bronze E eu vassalo eles Eu acho que vale a pena, galera Deixa eu ver um negócio aqui Eles vão me dar tudo isso aqui E eu vou vassalar eles Vale a pena Vamos lá Pronto Perfeito, mano Perfeito Mais um vassalo Toda a fris de amânia Caramba, doido GG Perfeito Vamos lá Eles me deram todo o recurso que eu precisava Tudo que eu precisava tá aqui agora Eu tenho que consertar as coisas que foram destruídas, né Depois eu faço isso Eu não vou destruir esse pilar aqui De legitimidade Que é babaquice da minha parte Deixa eu ver aqui Vamos destruir essa torre aqui primeiro Pra gente ter vantagem na luta, né Pronto, devasta aqui GG Vou atacar esse cara no próximo Ou eu ataco a cidadezinha dele aqui Hum Olha isso aqui, mano Olha quem atacou a gente Maldito Oh, não, não, não Maldito Yolaus, cara Filho de uma égua Não tem como me defender agora Deixa eu ver Dar um upgrade aqui logo Vamos pegar a influência aqui Influência é muito importante Pra gente não ter problema com essa merda aqui Deixa eu ver Constrói aqui de uma vez Pronto Melhorou a guarnição Não tem mais nenhum recurso Pra fazer nada aqui Deixa eu ver Vamos fazer comida aqui, né Um pouquinho Pronto Porquinho Se eu descer aqui Eu consigo defender Junto do exército Que tá ali Vamos vir pra cá Talvez o Yolaus Que é esse merda aqui Vá me atacar aqui Ou talvez não Preciso ficar de olho aqui Vamos recrutar uns lanceiros aqui Pra gente se defender melhor Rações da corte, né Shemsu Hor Begins É a hora Deixar Eu acho que eu vou virar amigo do juiz aqui Pra poder fazer uma Pra poder fazer a sentença Vamos vir aqui Deixa eu ver Vamos vir aqui em ajudar Pagamento dos construtores Isso aqui é interessante Vamos pegar esse aqui Esse aqui Pagamento dos construtores Eu reduzo o custo De uma categoria de estrutura Isso é muito útil Aqui eu não vou conseguir consertar Nem ferrando, né Já era Será que eu vou conseguir Me defender dos povos do mar? Eu acho que eu posso Recrutar uma unidade Do holster aqui Do holster Do holster secreto aqui Ou eu posso recrutar uns arqueiros E titas aqui Ah Vou mandar embora você Você Não dá não? Por que que não dá aqui? Sério? Ué, por que que não dá aqui? Ué, por que que eu não tô conseguindo recrutar? Tá escrito aqui, ó Que ela pode ser recrutada De qualquer território Que porra é essa, velho? Jogo troll, mano Beleza, então Vamos pegar essa unidade aqui Que é mais poderosa aqui Do porretão Já já é, então Vamos passar o túnel E rezar pra não morrer Dá pra vassalar mais alguém? Não dá Eu vassalei o suficiente Aqui Eu vou guardar os efeitos aqui Vamos lá Opa! É aqui que você perde, Yolau Você cometeu um grave erro, Yolau Olha as nossas unidades e as suas, trouxa Vamos lá Dessa vez a gente tem uma vantagem Que a gente não tinha antes Unidades boas E vamos lá Eu vou segurar dos dois lados Do melhor jeito que eu puder aqui Esse cara é muito forte O Yolau é muito forte Mas eu acho que eu consigo ganhar dele aqui fácil Eu fiz uma caixa aqui Pra gente meter porrada aqui Nos caras aqui Vamos vir pra cá Vamos ficar aqui Aqui a gente vai segurar o máximo que der Aqui eu já não sei, né? Será que esses caras aqui vão vir pra cá? Se eles vierem pra cá Eu dou a volta Se eles não vierem Eu dou a volta, né? Aqui eu vou segurar do melhor jeito possível Machadeiro Shirdana Espadachim Shirdana Espolhador Shirdana Eu vou defender aqui A investida dos caras Vamos ver Defende aqui Maluco, olha essa muralha de escudo, cara Esses caras não vão passar Beleza, eles estão tacando lança na gente Mas a gente vai defender a investida Vai, general Ah lá, o cara recuou Boa, charge aqui Charge aqui também Perfeito Eu acho que eu posso atacar aqui Com fogo rápido Vamos lá Putz, não tá no range Filha da puta Eu bufei o negócio Mas não tá no range ainda Agora já era Ou não Vamos matar esses caras aqui Vamos matar os malucos Que tão tacando lança na gente É o jeito Ó, ó, ó Tacando lança no Yolaus aqui Se ferrou Vamos vir pra cá Com esse lanceiro aqui Eu acho que aqui Já segurou aqui Deu bom aqui Vou ficar lutando o máximo que puder aqui Aqui Tão matando tudo aqui Com o arqueiro Tão vim aqui Ataca pelas costas aqui Esse cara se fudeu, galera Esse cara se fudeu no nível Vamos tacar aqui Esse cara tá ferrado O Yolaus foi cercado aqui Já era pra ele Beleza, dá pra ganhar Que fácil Vamos vir aqui Vamos meter lança aqui no meio Meter javelins aqui no meio Cercamos o cara aqui Cercamos o Yolaus aqui Já era pra ele Surte Ué, por que que esse cara aqui não tá lutando? Muitos O cara não tava lutando Tá parado aqui, mano Tá maluco? Ah, vamos lá Nossa, os caras tão morrendo muito aqui no meio, cara Cercamos todo mundo aqui, galera Caramba Ó o tanto de lança que tá voando aqui Do lado do outro Tá caindo tudo aqui nesse meio Esse bolo de inimigo aqui Acabamos com a munição aqui Desse cara aqui Ah, vamos pegar aqui Ah, vamos pegar aqui Deixa eu ver Acabou já Veja lá qual foi essa tentativa estúpida do nosso inimigo de nos atacar Acabou com ele Acabamos com os caras aqui Aqui em cima tá difícil, hein Aqui em cima tá difícil acabar com os caras aqui Deixa eu botar pegando uns malucos aqui Move pra cá pra ajudar aqui Tá bom aqui Continua matando o Yolaus aqui Eu acho que o inimigo vai vazar agora Não sabemos se ele vai ficar ou vai vazar Mas vamos ficar aqui Nossa, vocês são lentos, hein, meus amigos Olha isso Caramba, cara Eles tão rápido Eles tão no modo rápido ainda Eu acho que não tem mais o que fazer aqui Vamos só acelerar o processo aqui de destruição do Yolaus Continua matando esses caras aqui, vocês Enquanto o resto vai pra lá Eu acho que dá pra terminar com ele aqui, ó Dá pra finalizar com ele aqui Nosso general morreu, mas dá pra matar o cara aqui Pronto, acabamos com ele aqui GG Acabou, acabou o Yolaus Acabou Acabou As nossas guarnições e titas são extremamente poderosas, né Não tem nem como comparar Essa foi a ideia mais estúpida do inimigo Atacar as nossas guarnições aqui Será que esses malucos aqui são tão fortes assim? Você tá louco? O general morreu, os caras continuam lutando Vambora Beber água Vamos recuperar fôlego aqui Se é que precisa, né? Acho que não precisa não Vai acabar Tá chegando um monte de gente aqui A gente vai segurar aqui Cai na porrada, doido Porrada Porrada Porradaria todo mundo Eu não quero perder pros caras aqui, mano Me recuso Parece que a gente conseguiu cercar os caras aqui Nossa, olha que demora, cara Aê, acabou Acabou Nossa, que demora essa vitória, hein Morreu Não me encham mais o saco Vou pilhar Me dá tudo que vocês têm Atacaram de novo Vamos lá Vamos lutar de novo, galera A mesma batalha de novo Caramba, olha isso, velho Cara chato Vou ganhar E vamos lá Só queria dizer pra vocês Que eu tô fazendo essa batalha Um tempão Eu tô perdendo toda hora Por algum motivo Essas unidades estão mais fortes Por algum motivo Que não faz sentido nenhum Essas unidades aqui Tão mais fortes agora Do que antes Eu acho que é a trovoada, né? A trovoada tá prejudicando Minha precisão Minha mira e tudo mais Mas por algum motivo Tá mais difícil agora Do que antes, cara Vai entender, né? Vamos vir aqui Vamos vir pra cá Fazer aquela muralha aqui Junto aqui geral, caralho Pronto Faz a Spearwall aqui Junto dos espadachins É o único jeito de segurar Esses inimigos aqui Eu acho que eu consigo Dar conta de atacar os caras aqui Um maluco veio por aqui Com mim, cara Olha isso aqui Vamos virar nas tribos cascas aqui Se a gente não tivesse Uma trovoada imensa A gente matava esses caras Tudo aqui com flecha Soldiers de Hathi Vamos lá Vamos lá, espadachins Mata esses caras aqui No que a gente matar aqui É só dar a volta Que a gente pega os caras pelas costas Nossa senhora Olha isso Olha a mira Olha essa mira Caralho A mira dos caras Terrível Todo mundo vesgo Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Aqui a gente tá ganhando Os caras tão tudo se ferrando aqui Uma unidade de espadachins Sozinho Segura os caras na porrada Vamos mirar aqui Eu queria matar os caras aqui Mas acho que vai ser difícil A gente vai perder aqui Caramba, tá difícil Olha isso, cara Olha isso aqui Olha essa merda, cara Tá muito difícil Isso aqui A glória A glória A glória Estaаюсь A glória Isto é Itir Vamos pegar aqui Eu vou Ter que segurar o meio aqui Acho que é a única estratégia possível aqui Vai ser tudo Vai ser tudo batalha pra segurar o meio aqui Atira aqui Vamos dar porrada aqui Porque flechada não tá funcionando não Uma unidade nossa correu Vamos vir pra cá Charge aqui com o general Talvez dê pra segurar aqui Talvez não Planquei aqui esse merda aqui Pronto, ataca aqui Vai dar pra pegar esse cara aqui Cara, para de... O maluco fica parado aqui, velho Ataca Que merda, cara Tá o cara brigando aqui Vou curingar essa porra Pronto Boa, botão pra correr aqui Os caras ficam parando no caminho, cara O general vai morrer aqui Não tem como salvar o general não Vou entregar Vamos tentar salvar esse general aqui Talvez dê pra salvar Talvez não Se esse cara parar de brigar aqui no meio Olha isso aqui, cara Um soldado aqui Soldado aqui Soldado aqui atrás Soldado aqui no meio Os caras tão tudo parado no meio, cara Ao invés de andar direto Ao invés de seguir a ordem Ó, um general parado também Caralho O general fica parado Morreu o general Morreu o general Morreu Morreu O cara ficou parado no meio Morreu Não consegui andar com ele Pra direção que eu queria Ele morreu Impressionante isso, cara É impressionante, cara É uma sabotagem atrás da outra Boa, ganhamos aqui Continuou matando aqui Continua vindo pra cá Aqui os caras correram, né Não tem mais o que fazer Vem pra cá agora Como eu tava dizendo pra vocês Essa batalha tá mais difícil Do que a anterior Aonde a gente tinha mais soldados Isso é muito esquisito Isso não é normal, não Pronto Aqui Precisa recuar os dois Voltou o cara aqui, mano Tá, deixa eu voltar Dane-se Vamos atacar aqui Ele morreu hoje Meu, tu parou de andar, velho O cara para de andar O cara para de andar O que tá acontecendo? O auto-path desse jogo É insanamente quebrado O cara para de andar Esse cara aqui pode até voltar Mas não vai fazer diferença pra gente Olha esse cara aqui Olha esse cara aqui, mano Olha isso aqui, galera Olha isso Porra É esse o problema, cara Os caras ficam lutando com miniatura ali Parado Por isso que ele não anda Por isso que o cara não... Ah, recuou Cara Ah, velho O cara demorou tanto agarrado aqui Que ele não veio pra cima Ele parou de andar O cara demorou tanto ali Que ele só não veio Deixa eu ver meu dano aqui Boa Consegui botar os caras pra correr aqui Os inimigos estão correndo aqui Um por um Tá recuando agora Pronto, recuou aqui Pronto, ataca o general inimigo agora General inimigo não morre, cara Vai embora Aí, morreu Pronto, acabou Não acredito, cara Desgraçado Não vai fugir não, cara Se a gente conseguir fazer esse cara ir embora A gente ganha Os de trás estão indo embora já Olha essa batalha, doido É a guerra infinita Eu vou vir aqui Vou vir aqui Ataque esses caras aqui Não acredito nisso, cara Por algum motivo esses caras estão mais poderosos do que antes, cara Não é normal isso, galera Caramba, cara Já era Foi o melhor que a gente pôde fazer aqui Ok Vai pilhar Quer ver? Ah, ele correu Filho da puta Quebrou minhas... Não Quebrou minhas coisas aqui, cara Filho de uma égua, cara Ele não tem mais soldado Esse cara tá fraco Vamos tentar acabar com o maluco aqui Dinheiro por comida, eu aceito Ok, é o seguinte Você... Esse exército do Iolaus é muito forte Nem adianta tentar tretar Aqui a gente acaba com o cara aqui Agora acabou, né? Agora já era pra esse maluco aqui Já era, acabou Acabou Vamos pegar Pumim de bronze, vai Beleza, acabou aqui O cara quebrou tudo, mano Ah, o cara sapecou meu território aqui, cara Com certo aqui Faço comida aqui Melhor aqui Cara, só gerou problema, cara Pra mim Só me deu problema, cara O pior inimigo de todos É aquele que não... Só enche o saco Pior inimigo é aquele que enche o nosso saco Tipo assim Você consegue lutar com um monte de gente Mas o inimigo que enche o saco é o pior Essas unidades aqui do Iolaus vão ganhar da gente Fácil, fácil Não tem nem como lutar Deixa eu ver se tem como emboscar aqui Eu acho que se eu ficar parado aqui Eu consigo emboscar Se eu vou ganhar ou não, eu não sei Vamos ver Construtores para... Entreposto Vamos lá Perfeito Deixa eu ver um negócio aqui É... Cancela Cancela Deixa eu ver aqui Ah, não mudou Não mudou Não mudou o preço Acho que é só no próximo turno que o entreposto fica mais barato Pelo menos a gente está defendendo as regiões aqui E vamos ver quanto tempo a gente sobrevive, né Eu não vou deixar o meu reino ser tornado Mata aqui Não vou ficar deixando o exército encher o meu saco, não Acho que é possível matar esse cara e destruir a cidade depois Mata aqui Porra, a carruagem vai perder vida, cara Aí é foda A carruagem não consegue fazer uma batalha sem perder vida Impressionante Ahn... Vamos lá Bom Se o cara resolveu vir pra cá Eu vou ter que tomar a cidade dele pequena aqui Vamos lá Ahn... Vou auto-resolver Vou ficar perdendo tempo, não Eu acho que eu posso oferecer paz com vassalagem, né Vamos ver Mata todo mundo aqui É nosso Duas batalhas seguidas Espoliar e ocupar Vamos lá Espoliar e ocupar é uma... É um bom comando pra ajudar aqui Ahn... Vou consertar só o prédio principal O resto que se dane Deixa eu ver aqui Pega aqui Tá caindo uns itens bons, não tá? Deixa eu ver Por que que eu não consigo recrutar? Eu atingi o número máximo de unidades, né? Deixa eu ver se eu consigo recrutar uns caras aqui Vamos lá Ahn... Agora eu consigo Ahn... Deixa eu ver Arqueiros E chitas Eu vou viver e morrer com você Pronto Dois arqueiros e chitas Agora sim Agora eu posso vir pra Burussan Daqui aqui embaixo Pra Free Jaskania Deixa eu ver se eu consigo vassalar alguém Eu posso fazer paz e vassalagem Ancira Vocês aceitam? Rapaz, vassalagem Não, não aceita Ahn... Deixa eu ver Vamos fazer paz com esses caras aqui E tirar tudo deles Ou a gente luta até o final, hein? Tô naquela dúvida Esses caras são fracos Deixa eu ver Burussan Poderia fazer paz com a gente, né? Parar de encher nosso saco Eu vou defender minha casa O Garit lá embaixo Eu nem sei porque a gente brigou Não me engane, vassalha Você não vai sobreviver Ahn... Deixa eu ver Eu quero todo o seu bronze, meu amigo Deixa eu ver Ele não tem bronze Droga, hein? Ele tem pedra Deixa eu ver Cara, ele não tem pedra Esse cara Tá sacanagem Esse cara tá... Esse cara tá pobre nesse nível Deixa eu ver aqui Vou tentar tirar... Tentar tirar coisa dele Vamos lá Vamos lá Tentar tirar... Pronto Fizemos paz aqui O objetivo é não esticar muito as guerras, né? We must be ruthless Burussan Da Ian Sira Ahn... Vão sentir o peso da lei É eu Esses shindanos aqui Dead man walking Grito Vou fazer paz com esses merdas aqui Vão embora, cara Na moral Pronto Não enche o meu saco Vai embora, Iolaus Não enche o meu saco, Iolaus Vai embora Ahn... Vou pegar esse bônus aqui Vou conseguir a... É... Comida Deixa eu vir aqui Eu preciso consertar isso aqui Urgente Deixa eu ver como é que tá A minha legitimidade Opa, lugar errado Eu tô com 111 Não vai ter guerra civil nunca Nessa facção aqui Tá tudo tranquilo por enquanto Vamos pegar esses caras aqui E vamos descer Vamos vir cá pra baixo Nossos aliados Nossos vassalos aliados Conseguem fazer alguma coisa, eu acho Vamos pegar a manutenção aqui Caramba, doido Olha o nosso território Tem uma parada Essa aqui é interessante Se a gente não fizer upgrade aqui Nessa região aqui Rápida Acho que eu completo instantaneamente Isso aqui, vamos lá Ahn... vamos lá Pronto Tem um negócio aqui Que é isso aqui, ó Do burrinho Isso aqui Mais movimentação Isso aqui é muito útil Talvez eu faça esse negócio do burrinho Isso aqui vai me ajudar bastante Deixa eu ver 323 de pedra Vamos ver se a gente consegue aqui Vamos ver se a gente consegue aqui Ahn... 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 vamos lá Esse burrinho aqui Aumenta o nosso movimento e diminui o do inimigo Isso aqui é bom demais Ahn... deixa eu ver Tem que fazer uns prédios muito úteis aqui Tem que fazer esse aqui Escultores de pedra Vou fazer esse depois Ahn... eu já tô com o máximo de recurso aqui Deixa eu ver A gente pode botar pra fazer Jardins reais aqui Todos os recursos, né? Ou pedra Eu gero mais pedra Ou comida aqui Aqui é um produtor de comida, né? É, aqui é um produtor de... Vamos botar todos os recursos Pronto Vai ser melhor assim Vamos fazer aqui um prédio de religião Eu até agora não consegui colocar a religião no meu personagem Por causa do tanto que os malucos saquearam e destruíram aqui Vamos passar Ok, tamo bem Ahn... nossos aliados aqui tão lutando bem aqui Cara, vocês tem que defender o território de vocês, velho Os caras foram embora, não defenderam o território deles O território dos caras tá todo ferrado aqui, tudo abandonado Ahn... vamos vir aqui Acabar com a guarnição inimiga Conserta aqui Conserta aqui Não, isso aqui é ruim Tira Aqui eu vou ter que já fazer aquele cerco maroto aqui Ou não, né? Um arqueirinho Vamos fazer Vamos fazer só por fazer mesmo No próximo turno a gente invade aqui Influência Pra gente não se ferrar Isso aqui, perfeito Meu Deus do céu Uma ação na corte Ahn... deixa eu ver Eu posso usar a trama de desfalcar em alguém aqui Pronto, desfalcar esse cara aqui Quase, ó Tá subindo aqui a vassalagem aqui, ó Já já a gente vai poder vassalar alguém We must be ruthless Puro sanda tem que ser destruída Então eu não vou... não vou fazer parte pra esses caras nem ferrando Vamos lá You desire something, cousin To abandon your crown in my favor Ahn... você quer o que aqui, maluco? Deixa eu ver Eu vou dar ouro pra você Caramba, cara Toma 100 de ouro, vai Negócio chato Ahn... vamos fazer uns entrepostos aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Vamos lá Satisfação é importante Ahn... deixa eu ver O burrinho Não é melhor do que isso aqui Ou é melhor? Eu acho que o burrinho é melhor A gente pode fazer isso aqui Isso aqui é melhor O que tá danificado Eu não tô afim de consertar tudo, não Na real Deixa eu... deixa eu consertar o que tá quebrado ali Trouxe ela aqui Pronto Conserto que tá quebrado aqui O resto... o resto vai continuar quebrado História vai me lembrar Deixa eu ver... manutenção Aí, pronto Agora eu vou ruxar aqui, maluco Puxa para as unidades pra cá Manutenção tá boa aqui desse lado também Olha o tanto que a gente anda aqui, cara Por causa do burrinho É tudo por causa do burrinho Que a gente... que a gente fez o prédio E por causa do bônus de movimentação também Que a gente pegou Vamos vir pra cá Chegando aqui a gente consegue saquear aqui As terras do maluco aqui Aqui vai levar um turno Porque o jogo é troll E a cidade vai levar Um turno também pra gente invadir Por que que tá falando que tem item com esse... Opa Era isso, então? Faltava equipar um item nesse cara Vamos passar Beleza! Nossa geração de comida tá muito boa Tenho duas tramas contra inimigos meus Olha lá Tem dois lugares vagos aqui Deixa eu ver se eu tiro esse cara aqui Ué, eu desfalcar eu perdi? Hum... Vamos ameaçar esse cara, então Acho que eu perdi a habilidade de desfalcar Não perdi Mata aqui Esse aqui foi meio que um desperdício de guarnição, né? A guarnição do cara que sei lá Uma unidade Não tem problema não É experiência de graça aqui Vamos lá Devasta Eu poderia atacar aqui e tudo Mas vamos atacar direto a cidade Pronto, prepara aqui Próximo turno esse cara tá morto Ele provavelmente vai nos atacar Porque Esse jogo é daqueles, né? Eu vou tirar esse daqui Eu não preciso disso aqui Isso aqui é bom Satisfação e manutenção de alimento Para as unidades Pronto Agora eu não tô gastando grana nenhuma Caramba, agora sim Vassalagem tá subindo aqui Estão quase vassalando o cara aqui Eu sou idônio Minha confiabilidade é boa Deixa eu ver se eu consigo pedrinhas aqui O rei de Hati me honra com essa visita Tem pedra pra mim, amigo? 100 só Tá sacanagem, né? Amor Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer agora Permuta com kurunta Ahn 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 Eu queria o contrário, né? Deixa eu ver 300 Por... Vamos fazer isso aqui Pronto Vamos fazer amizade com kurunta Uma hora ele vai ficar amigo da gente E a gente vai ficar tranquilo Aqui, build isso aqui Pronto Estamos começando a crescer com a cidade aqui, hein? As cidades aqui estão começando a se desenvolver aqui Antes estava difícil Mas agora está indo Deixa eu ver Ahn Aqui a madeira Vamos fazer influência aqui Agora sim, cara Caramba, doido Vamos vir aqui Fazer aquele saque aqui nas terras inimigas aqui no próximo turno Pra fazer o cara recuar Aqui tem um exército inimigo full stack aqui Olha isso Complicado, né? Você traz o porpoio para o meu label Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui que a gente vai tomar Buru Sanda Vamos cercar esse maluco aqui Qualquer ataque que o engraçadinho tentar fazer com a gente Ele está ferrado Não vou recrutar mais nada Vai continuar quebrado o entreposto ali Vambora Ih, o faraó morreu Ok Na cor de conhecimento é poder Revele todas as tramas Eu perco uma ação Vamos lá Que seja feio Conquiste uma região focada em bronze Não vou conseguir Será que eu consigo? Vamos pegar isso aqui Eu duvido que eu vou conseguir Vamos lá Divindades locais Pronto Coloca o meu general Liberamos todas as tramas da corte Vamos vir aqui Vamos pegar um bônus aqui Vamos usar nesse cara aqui Porra Tem que estar amigo do cara Pronto Vamos pegar isso aqui Depois a gente acaba com o maluco ali Isso aqui é interessante, hein Ganhar bônus de batalha Mas depois eu pego Vou pegar isso aqui Vamos lá Pronto O XP aumenta, ó Pra todas as unidades Acho que vai até a pena invadir a cidade agora Vamos gerar mais ouro aqui Não, peraí, peraí, peraí Conserta aqui Aí Agora sim Vamos ver um outro lugar aqui Que precisa de upgrade Aqui tá nível 1, né Vamos melhorar aqui Pronto Maluco Escassez de recurso Bronze A gente consegue A gente consegue Vamos saquear aqui Pronto Vamos destruir esse monumento em Tita aqui Pilha Pega bronze Pega bronze Pronto A gente tá saqueando aqui Esse cara vai se ferrar aqui Vamos lá, general Tá na hora de atacar a cidade Vamos lá Vou per... Caramba, vou perder uma carruagem Simbora, galera A saideira E vão lá Esses caras aqui vão Vim aqui com as escadas Eu acho Vamos atacar direitinho aqui Vamos pegar nosso exército Botar ele aqui na frente Pegar nossos arqueiros aqui Mandar pra cá Só a carruagem que vai ser difícil de usar, galera Olha o ariete, mano Olha o pinto dourado Eu já vou ruxar direto pra essa parte aqui Da torre central aqui Não vou ficar brincando, não Vou direto pro centro da cidade já Esses saqueadores cascas Não são fortes Talvez dê pra sabotar eles De algum jeito Nossa senhora Que travada nojenta Nossa, olha essa travada, cara Eu tô jogando em fotos Em pixels Ah, ah, ah Ah, infinito Não para de travar Aí, parou Beleza, vamos mirar aqui Nesses caras aqui Nesses lanceiros Que vão ser os que mais vão tomar dano Dos arqueiros Esses caras aqui Já era Eles andaram Vamos mirar aqui agora Vamos ver o dano Que a gente vai dar aqui Ah, não vai ser fácil Bom, nas costas Tá matando, né Vamos tacar fogo lá dentro Vamos tacar flecha de fogo lá dentro Pra prejudicar o moral dos caras Eu tô gostando da cidade aqui Ela é bem feita Essa cidade aqui Grande para um cacete Mas tá tudo bem Taca fogo aqui Taca fogo aqui Nossa, que demora, hein Boa Queimamos uma casa Vamos queimar outra casa aqui Beleza Só mirar nos escaramossadores Agora que a gente ganha Eu vou botar esses caras aqui Pra subir aqui Enquanto o rei Chega com os soldados Aqui no portão Espadachim na muralha Vamos botar esses caras Aqui na muralha Os arqueiros Tão matando os caras Aqui dentro Sobe aqui Sobe Sobe também Perfeito, cara O portão vai abrir daqui a pouco Abriu? Abriu Perfeito, mano Charja Beleza Nossos arqueiros trucidaram os inimigos Aqui na muralha A gente vai dar muita porrada Espadachim Tá subindo Vamos entrar aqui Manda o rei junto Pros caras Esses lanceiros aqui Vou fazer a mesma coisa Entra Eles morreram hoje Caramba A gente apanhou aqui em cima Com o machadeiro e tita Tá de sacanagem, né? Esses lanceiros anatolianos são pesados, né? Difícil lutar com eles Mata os caras Mata os caras aqui Meus cria Mata os caras Mata os caras Mata os caras Marcha Mata os caras Soldiers do Hattie Bows oil Será que faz diferença mandar esses arqueiros lá pra cima? Eu vou mandar Eu vou mandar pra fazer Pra fazer número aqui em cima da muralha Vamos vir aqui com a carruagem, vai Vamos tentar atropelar o máximo que der aqui Vamos vim cá, vamos vim cá, vamos vim cá A carruagem vai atropelar todo mundo Boa, acabou aqui pros caras Charjamos aqui com os lanceiros Acabou aqui Caramba, perdeu uma muralha aqui, cara Vamos tá subindo aqui pra tancar aqui os caras Vamos capturar aqui a praça Charge aqui Vim pra cá com esses malucos aqui Atira aqui Esses caras com a armadura tem que tomar A gente tá ferrado aqui Segura aqui Vou mover o rei pra cá Meu, dois generais aqui em cima, sacanagem, não é? Não é normal isso não Vamos subir aqui Vamos atropelar esses caras aqui Pra carruagem Carruagens Pronto, acabou aqui As carruagens seriam os únicos mortos aqui E acabaram salvando a luta aqui Beleza, pega a velocidade aqui Ataca aqui Tem espíritos Strength and wisdom Pelas costas Mata o máximo que der aqui Já recua Pra não se ferrar aqui O rei tá igual imbecil parado no caminho aqui lutando Beleza, de novo Carruagem de novo Aqui já botou pra correr Botou pra correr Vão vir aqui Vai carruagem Beleza, os caras Aí, ganhamos, mano Ganhamos, não precisamos nem matar todo mundo com a carruagem aqui Olha isso Eles underestimaram a gente Alasso, vestimaram a gente Boa Aê, morreu Nossa Puxa o machado Muito bom Não perdemos nenhuma unidade Quase perdemos uma ou outra aqui Mas tá tudo bem Vamos ver o que a gente faz aqui Esfoliar e ocupar Vamos recuperar um recurso aqui Beleza Ansira Terra Sagrada e Tita Conserta Não tem como consertar Porque eu tô sem pedra Eles tem o burrinho aqui Por algum motivo O burrinho não serve pra nada aqui Vamos desfazer Eles tem geração de recurso aqui Também não serve pra nada Vamos desfazer Recrutamento aqui é bom Deixa eu ver Ah, eles tem umas unidades boas aqui Lanceiros Frígeos Bom, galera Isso a gente vai ver no próximo episódio, tá? No próximo episódio A gente vai tá destruindo os nossos inimigos aqui O que restou da Frígia Arcânia aqui Ascânia, né? E a gente se vê no próximo episódio Fui! A gente vai lá Eu tô com as duas E eu tô com a propriedade E aí